É com grande satisfação que a Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Turismo e da FUNDAS, realizam mais uma edição do Festival Italiano de São Sebastião. Vamos receber com aplausos o Grupo Histórico Vivizeno! Aplausos 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 Porque eu sou fiel Eu sou um italiano Um italiano vero E começamos a voar O céu infinito Formar Cantar Que te amo E porque não é mais visto Innamorado Eu te juro Que eu estou A me sorprendo Oh, meu sol Capirá L'amore se ne vai Que tu manis Que estará Dime La noite Esperá En orgulho De anteriores E aí E aí